Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra aplicar a placa 3D de plástico. Isso mesmo, gente! Não parece, tá? No visual, na parede toda montada, não dá pra perceber que as placas são de plástico, mas é de plástico, maleável, super fácil de instalar. Então vamos ver como que faz. Antes da aplicação, eu pintei todas as placas com tinta spray. Escolhi pintar na cor cinza. Aqui, gente, já é uma placa seca, né? Eu passei o spray, ela já secou. Não demora muito a secar se você comprar a tinta spray de secagem rápida, tá? Uma dica muito importante que eu dou pra vocês é que alguns vídeos aparecem as pessoas colando a placa primeiro na parede e depois pintando com o spray dentro de casa. Eu não recomendo fazer isso de jeito nenhum, gente, porque o cheiro dessa tinta spray é muito forte e quando você faz em um ambiente fechado, né, dentro de casa, pulveriza... Além de pintar sua casa inteira, porque não adianta você cobrir as partes que tá perto, não. As gotículas de tinta vão pra todo lugar. Então, além de pulverizar a casa inteira, ainda você faz uma câmara de ar com você dentro, gente. Pode intoxicar você mesmo. Então, se você não tiver uma máscara... Na hora de pintar, mesmo que seja do lado de fora, no tempo, se você não tiver uma máscara específica, que é aquelas químicas, pode usar a máscara de pó, mesmo que não é a específica, mas já ajuda muito, tá bom? Então, depois que você pintar todas as placas, agora a gente vai pra aplicação. Existem lugares que você já compra a placa com a fita duplo face. Eu comprei 100, então vou cortar pedacinhos de fita e colar na placa. Eu comprei 100, gente, porque tava compensando mais comprar ela sem a fita e colocar a fita depois do que comprar já com a fita, tá? Tava saindo bem mais caro. Na hora de colocar na parede, eu alinhei a primeira fileira com um nível mesmo de mão, pra ficar bem certinho. E em seguida, é só ir colando na parede. Na hora dos recortes, você vai medir o espaço que falta na parede e passar essa medida pras placas. Você pode fazer o corte com uma tesoura comum mesmo. Depois de cortar, já pode completar a parede. Pra finalizar, eu passei spray da mesma cor das placas nos cantinhos que ficou vazio da parede, tá? Só pra não ficar aqueles espacinhos em branco. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa forma de instalação de placa 3D, né? Que é muito mais simples e é rápido, gente. Eu fiz isso tudo aqui em duas horas praticamente. E olha que eu tô gravando, hein? Então se você fazer aí na sua casa... Tira na parte da pintura, tá, gente? Quando as placas já estavam todas pintadinhas. Vai ser, ó, rapidinho. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra você receber os vídeos em primeira mão. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!